Em 18 processos 48.500, 508, 2012, 45. Recurso administrativo interposto pela empresa Cachoeira Bonita Serviços de Eletricidade Limitada em face do despacho 2020-2013 emitido pela SGH, que não aprovou a revisão dos estudos de inventário telétrico do Rio Candeias, trecho entre a Nascente e o Remanso, do reservatório da PCH Cachoeira Formosa e do seu afluente, o Rio Candeias, braço direito do estado de Rondônia, bem como revogou o despacho número 599, de 2012, que concedeu a registrativa ao estudo e o despacho 814, de 2013, que anuiu com aceite técnico. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 16 de janeiro de 2012, a Cachoeira Bonita Serviços de Eletricidade solicitou o registro para elaborar a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Candeias, trecho entre a Nascente do Rio Candeias e o Remanso do reservatório da PCH Cachoeira Formosa e também do seu afluente, o Rio Candeias, braço direito, no estado de Rondônia. A solicitação da Cachoeira Bonita foi efetivada pela Superintendência pela SGH nos termos do despacho 599, de 17 de fevereiro de 2012, com prazo de entrega do estudo até 18 de janeiro de 2013, conforme o cronograma apresentado pela interessada. O estudo foi protocolado em 4 de outubro de 2012. Não recebeu aceite técnico em razão de pendências técnicas apontadas na nota técnica 539. A empresa reapresentou o estudo, então, em 8 de março de 2013 e recebeu aceite técnico por meio do despacho 814, de 20 de março de 2013. Esse despacho, esse ato administrativo, foi fundamentado pela nota técnica 325. Então, ele foi acatado em 20 de março. E em 25 de março, praticamente 5 dias depois, a SGH emitiu a nota técnica 327, na qual expôs que análises realizadas pela Superintendência ao longo de 2012 indicaram a recorrência de inconsistências técnicas que resultaram em diversos estudos de inventário reprovados e, consequentemente, em poucos eixos disponibilizados para as etapas de projeto básico e viabilidade técnica e econômica. E com base em tal constatação, mediante o ofício 665, de 25 de março, com aviso de recebimento em 28 de março, a área técnica instituiu procedimento extraordinário para facultar a Cachoeira Bonita a realizar eventuais ajustes no estudo de inventário, no prazo improrrogável de até um ano, sem prejuízo do aceite técnico, que foi concedido, então, em 20 de março. E por intermédio do despacho 2020, de 28 de junho, fundamentado na nota técnica 647, de 27 de junho, a SGH não aprovou a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Candeias e revogou o despacho do aceite técnico 599 e 814, de 2013. Registro de aceite técnico. Por considerar que a Cachoeira Bonita não apresentou todas as informações necessárias para a aprovação do estudo de inventário objeto desse despacho. E, resignada em 8 de agosto, a Cachoeira Bonita protocolizou o recurso administrativo contra, então, o despacho 2020, de 2013, por meio do qual alegou que As observações da nota técnica, que recomendou o não aceite dos estudos, apontavam detalhes que poderiam ser facilmente complementados e corrigidos. Que a empresa não possuía estudo de inventário concorrente para este curso d'água, ou seja, ela estava sozinha. E que a celeridade e a otimização dos recursos empreendidos, até o momento, com vista à realização do estudo de inventário, deveriam ser alcançadas. E, diante de tais argumentos, solicitou prazo de 6 meses para a reapresentação dos estudos de inventário, com as correções, então, apontadas na nota técnica 647 da SGH. Em 8 de outubro, a Secretaria-Geral Daniel, em razão do fim do prazo previsto na norma organizacional nº 1, 2007, para que a SGH realizasse o juiz de reconsideração, solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de diretor-relator. Em 21 de outubro de 2013, o processo, então, foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. No caso dos itens 18 e 19, dizem respeito a recursos da empresa Cachoeira Bonita em face de despachos da SGH que não aprovam o seu estudo de inventário e que também, por sua vez, revogam o despacho que concedem registro ativo a esses estudos. Em ambos os casos, tem questões fáticas que demandariam, sobre as quais a Procuradoria não se debruçou especificamente, então, nesses casos, a Procuradoria não tem uma manifestação conclusiva para esses autos. Segundo dispõe o artigo 42 da Resolução 273-2007, das leções administrativas cabe recurso em razão de legalidade e mérito. A diretoria é a instância máxima recursal nas matérias submetidas à alçada da agência e o prazo para interposição de recurso, conforme o artigo 48, é de 10 dias. Verifica-se nos autos que a Cachoeira Bonita foi notificada da decisão contra a qual se insurgiu em 4 de julho e, dessa forma, o prazo recursal iniciou dia 5 de julho, uma sexta-feira, e terminou em 14 de julho, um domingo, o que o prorrogou para o primeiro dia útil, dia 15 de julho, segunda-feira. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso, que foi apresentado somente em 8 de agosto. Observa-se, contudo, que a SGH, ao emitir o comunicado nº 15, 2013, que assegura efeito suspensivo automático aos recursos, destacou a suspensão dos efeitos do despacho 2020, de 2013, até que fosse julgado o mérito do recurso interposto. Em seu recurso, a Cachoeira Bonita não questionou o mérito da nota técnica 647, porém informou que as observações da nota técnica que recomendou o não aceite dos estudos apontam detalhes que podem ser facilmente complementados e corrigidos. Destaca-se que a empresa não havia se manifestado em relação ao ofício 665, que instituiu o procedimento extraordinário para possibilitar a realização de eventuais ajustes no estudo de inventário aceito em 20 de março de 2013, baseados em diretrizes definidas na nota técnica 357 de 2013. A diretoria da ANEL, em processos similares, tem concedido prazo para a reapresentação de estudos de inventário, informando que as diretrizes das notas técnicas semelhantes à nota técnica 327 deveriam ser atendidas. Foi destacado no voto condutor do despacho 3745, de 5 de novembro de 2013, que, no caso geral, o encaminhamento SGH vai na direção correta, que fornece chances de maneira isonômica para que todos possam reapresentar estudos com indícios de baixa qualidade. Mas talvez a regra não pudesse ser generalizada por diferentes razões, como, por exemplo, no caso em que o mesmo potencial tenha mais de um interessado. Na mesma linha, entende-se adequado ao caso permitir que a empresa possa aprimorar o estudo, principalmente por se considerar que o potencial discutido não possui concorrente, o que implica a ausência de prejuízo a terceiros, e que a inconsistência do estudo, ou pelo menos parte delas, já foram apontadas pela SGH, o que permite que as providências para a solução sejam tomadas pelo empreendedor para a disponibilização do potencial ótimo para esse trecho de rio no menor tempo possível. A Cachoeira Bonita não deve se limitar, entretanto, à correção das inconsistências apontadas na nota técnica 647, na qual foi destacado que, como as inconsistências técnicas constatadas nos estudos cartográficos de alternativas de partição de queda não permitem a identificação de aproveitamento ótimo do rio, sequer foram avaliados os demais tópicos dos estudos de inventário. A empresa, portanto, deve observar também as orientações da nota técnica 327, de 2013. E os prazos concedidos pela diretoria no recurso, que tratam de casos relacionados ao procedimento extraordinário adotado pelo SGH, tem sido de um ano, descontado o período entre a data final para a aceitação desse procedimento pelo empreendedor, que é 15 dias depois do aviso de recebimento, e a data em que o empreendedor teria feito a manifestação. Como a Cachoeira Bonita não se manifestou, recomenda-se, então, adotar a data na qual ela deveria tê-lo feito, que é 15 dias após o aviso do recebimento, que foi o critério trazido ao colegiado pelo diretor de volta, que foi acatado para os casos nesse sentido. Então, a contagem de 15 dias depois do AR, iniciou-se em 1º de abril, uma segunda-feira, pois o AR foi recebido em 28 de março, uma quinta-feira, e 29 de março, sexta-feira, foi feriado, e terminou em 15 de abril de 2013. Assim, o empreendedor deve submeter ao anel os estudos de inventários corrigidos, as inconsistências, então, apontadas na nota técnica 647, e também, não só isso, apresentar os estudos, atendendo as diretrizes da nota técnica 327, até 15 de abril de 2014. O encaminhamento proposto é razoável, pois, conforme destacado no voto condutor do despacho 3.745, de 2013, vai na linha da economia de tempo e de custo, logo na direção do interesse público. Economia de tempo, porque, caso seja negado o pleito, o eixo será aberto para novos interessados, com novos processos, novos prazos, novas discussões. Economia de custos, porque os recursos já foram desembolsados nos estudos realizados, que, até então, foram desenvolvidos de maneira muito célere, inclusive por parte da ANEL. ao se fazer a análise. Do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.508.2012.45, voto por não conhecer, por intempestivo, do recurso administrativo interposto pela empresa Cachoeira Bonito, em face ao despacho 2020, de 28 de junho, e anular de ofícios e efeitos do despacho 2020, de 2013, se concedendo prazo até 15 de abril, para que seja reapresentada a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Candeias. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por não conhecer, por intempestivo, do recurso administrativo interposto pela empresa Cachoeira Bonito, do Serviço de Eletricidade Limitada, faça o despacho 2020, de 28 de junho de 2013, da STH, anular de ofício os efeitos do despacho 2020, de 2013, concedendo prazo até 15 de abril de 2014, para que seja reapresentada a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Candeias, trecho entre o nascente e o remanso do reservatório da PCH Cachoeira Formosa e do seu afluente, o Rio Candeiras Braço Direito, no estado de Rondônia. Situação em que devem ser respeitadas as diretrizes da nota técnica 327-2013 da SGH. Próximo.